O trânsito ficou lento no centro de Caratinga. O acidente envolvendo uma motocicleta e um cachorro foi registrado na tarde desta segunda-feira na avenida Moacir de Matos. O jornalismo do Supercanal acompanhou o atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Segundo o sargento Cássios, Tainá Silva dos Santos e Luiz Felipe Henrique estavam na moto e seguiam o sentido Praça Cesário Alvim quando o cão atravessou repentinamente na frente. Com a colisão, as vítimas caíram da moto e o animal acabou morrendo próximo do local. Durante a queda, um carro que estava estacionado na avenida também acabou sendo atingido. Com escoriações, esse questão de dor na coluna, eles foram imobilizados, levados até o hospital na auxiliadora e foram deixados sob responsabilidade da equipe médica de plantão. Nós não encontramos o cão no local, a moto também havia sido retirada do popular do local, de forma que nós não conseguimos pegar os dados da moto, mas parece que o cão foi morto, atropelado. A polícia militar foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as causas e circunstâncias do acidente.